E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês sobre o CSGO Mobile, o que aconteceu com o CSGO Mobile, ele tem chance de voltar Muita gente tá me perguntando por que galera, pra quem não sabe, eu fui uma das pessoas que fez mais vídeos sobre o CSGO Mobile E que teve, entre aspas, um reconhecimento interessante da comunidade do CSGO Mobile, a nova comunidade, né, porque estava sendo criada Basicamente não fui eu que fiz a maioria de vídeo, mas tipo, teve muito vídeo do CSGO Mobile também Justamente teve muitos youtubers que fizeram e mano, tava feio a coisa Eu sempre fui realista, entendeu? Sempre fui realista Eu nunca quis passar uma visão pra vocês que não pode acontecer Que eu vi muitos youtubers passando pra vocês, beleza? Eu não gostava disso, eu falava na cara, eu falava não, 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 não E basicamente foi justamente o que aconteceu, né galera? Justamente isso aconteceu do CSGO Mobile não ter saído, ele ser taxado Começou justamente com os moderadores do Discord e dos caras que divulgavam todo o CSGO, né, de uma forma assim, pra galera E basicamente acabou que não deu muito certo, entendeu? Acabou que ele fechou, começou banido, baniu lá Aí teve até o último dia que ninguém falou nada, ninguém se pronunciou e simplesmente foi tudo apagado O Discord, o Facebook, tudo foi apagado do CSGO Mobile, entendeu? Mas tipo, não foi por causa em si do CSGO Mobile Ah, o CSGO Mobile tava ruim, não Pelo contrário galera, todo mundo tava querendo jogar ele Porque era um jogo que estava muito parecido com o CSGO normal de PC E justamente por ele estar tão parecido, galera, a Valve sim pode ter vindo a taxar ele Tipo assim, eu acredito que não taxar, sabe por quê? Porque, mano, o que a Perfect World já levou da Valve foi uma coisa muito complicada por causa do Dota 2, se eu não me engano, véi Eles tomaram meio que um processo E isso, né rapaziada, imagina você tomar um processozinho Não é uma das melhores coisas, né? Não é, não é, não é Então basicamente, rapaziada, talvez eles devem ter conversado lá ou fizado um acordo E aí, o que que acontece, galera? Possivelmente, pode ser que o CSGO Mobile lance, entendeu? Lance, mas tipo, como assim, Dani, lance? Porque basicamente, como teve um hype tão exagerado sobre o CSGO Mobile Juntou os desenvolvedores, né, da Valve, com certeza Pra ver qual a possibilidade de lançar um CSGO Mobile, beleza? Galera, basicamente, a Valve meio que tá cagando pra isso do CSGO Mobile Eu não queria, eu sou realista, rapaziada Não tem como falar pra vocês outra coisa que não é Por que que eles tá cagando pra isso, o DNX? Porque, mano, eles é uma empresa que já ganha muito dinheiro com o CSGO de PC Entendeu? Tipo, mano, uma venda que eles fazem na Steam Eles ganham muito, por exemplo Eles têm uma taxa, acho que de 10% ou 30% Em cada venda no mercado da Steam Fora os games que você tem que comprar a Prime, né, véi? Então, mano, eles já ganham muito com o CSGO de PC E eu acredito que intenção eles não tinham desde então De tá criando um CSGO Mobile Justamente eu comentei nos meus vídeos iniciais sobre isso Porque, tipo, teve muita gente que tava falando DNX, nossa senhora, o CSGO tá lançando Que não sei o que, grava sobre isso Mano, o primeiro vídeo que eu gravei Foi logo a mente tá achando todo mundo que tava pensando Que o CSGO Mobile ia ser lançado Justamente pela Perfect World, galera Que é a única empresa que tomou até processo da Valve Pra quem não sabe Então, tipo, não faz sentido nenhum Justamente, o primeiro fato que não faz sentido É de o que? Da empresa do CSGO Mobile Do CSGO, a Valve, no caso Lançar um puta Digamos que é o seu nome É o seu nome Porque Valve é o CSGO É tipo os dois nomes, entendeu? Tipo, a Valve tem o nome de CSGO Então, não faz sentido nenhum Eles lançar um, né Um puta jogo Um puta nome no nome de outra empresa Sabendo que eles já criaram Uma coisa muito magnífica, né rapaziada Então, mano Eu vou deixar de enrolação, rapaziada Eu só queria falar pra vocês Que tá uma coisa muito feia Aqui nesse YouTube Porque tem muita gente Que tá gravando ainda Sobre o CSGO Mobile Dando esperanças Onde talvez não tenha nada Entendeu? Onde talvez, tipo, sabe É só boatos Entendeu? Somente boatos, rapaziada Certo? Agora, galera Tá tendo muito lançamento De jogos mobile Justamente fake Por exemplo, que nem Teve do CSGO Agora tá tendo o do Apex Legends Mano Pra quem não sabe O Apex Legends Possivelmente pode ser lançado No CSGO No mobile, entendeu? Então, tipo assim Mano Eu não sei se isso é uma pessoa só Que tá fazendo isso Que, mano O CSGO é da Rússia O CSGO Mobile é da Rússia Entendeu? E possivelmente, galera Possivelmente Eu não vou falar pra vocês Que vai Porque eu não Eu sou realista Sou realista Eu sou realista Mas o CSGO Mobile Ele foi trocado e modificado totalmente Entendeu? Ele pode ser que lance Mas ele Eu acredito, galera Eu não vou dar esperanças Eu não vou Eu não vou Ele não lance para o Brasil Justamente pelo fato, né De, mano Ele é da Rússia A galera vai fazer Só para a galera da Rússia E boa Talvez muito Se vocês insistirem muito Inclusive Eu vou pedir para vocês Que deixem o like nesse vídeo Que se inscrevam no canal Porque se caso Lançar qualquer novidade Se caso tiver qualquer novidade Vocês vão ficar Totalmente por dentro Porque, para quem não sabe O canal do NX CSGO Tem a função E a disponibilidade Para trazer O melhor conteúdo Para vocês Sobre o CSGO Independente de ser mobile Independente de ser normal Então, mano Vai trazer o melhor conteúdo Para vocês Então, se inscreva no canal E deixa o like Que é muito importante Para ajudar na divulgação E a distribuição desse vídeo Beleza? Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu queria passar algumas dicas E algumas Digamos que ideias Que eu já tive Sobre o CSGO Mobile E coisas que, mano A galera vem falando Que vai lançar Que não sei o que Vai lançar Nova atualização Sabe, velho? Mano É foda Porque isso alimenta muito A galera Eu sei como que é, mano Eu sei como que é Eu queria muito Que fosse lançado Principalmente para o Brasil Mas é muito complicado, rapaziada Mano Eu espero que vocês entendam Eu espero que vocês curtem Esse vídeo aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês Valeu Falou